E aí, pessoas, bom, aqui é o Alexandre, trazendo mais uma vez um vídeo de Ryzen dos 5600X em particular, falando porque eu não considero ele mais uma boa opção. Eu já tinha falado sobre isso em outro vídeo, mas eu não tinha meus dados ainda, algumas pessoas se mostraram duvidosas do que eu tava falando, então aqui agora eu vou mostrar dados. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Esse conteúdo aqui só está acontecendo graças a outro YouTube que é o Lipezito, que me emprestou o Ryzen 5 5600. Aqui está o canal do Lipezito, considerem inscrever-se também no canal dele, tem feito vários testes parecidos com os meus, com outras plataformas também, com o Zinho também, e é um canal que ele tá prezando também pela qualidade da informação que ele obtém, né? Vejam também o canal dele na descrição. E pra quem tá meio perdido na história, não tá entendendo nada que eu tô falando aqui, eu vou dar um resumo do que eu falei nos outros vídeos. E em abril, a AMD lançou vários processadores com base em processadores já antigos, tem o 5600, o 5500, tem o 5700X e afins. O que eu tô querendo falar sobre hoje é o 5600. Os 5600 e os 5600X são essencialmente o mesmo processador. A diferença fica apenas no 5600. O 5600X tem 0.2 GHz a mais do que o 5600. Então, vamos supor aqui no Boost deles, enquanto o 5600X alcança 4.6 GHz ou 4.65 GHz, o 5600 alcança 4.4 GHz ou 4.45 GHz. E essa diferença em jogos é bem, bem pequena mesmo. E é um dos motivos que hoje torna o 5600 uma opção muito melhor, até porque se você for comparar o preço dele, mesmo no Brasil e no AliExpress, tem uma boa diferença entre o 5600X e o 5600. Agora, vamos aos testes que eu obtive. Tabelinha do canal, estou preenchendo essa tabela, é capaz que semana que vem eu lance o mega comparativo de Ryzen aqui com cerca 16 e 17 Ryzen, agora somente dos 5600X contra os 5600. Vamos aqui pro primeiro jogo, o Rainbow Six Siege. Um faz uma média de 4, 5, 4 e a outra 4, 3, 7. Isso considerando o estoque de cada um deles, tá bom? No CS Global Offensive, o 5600X faz 730 e o 5600, 5600, 660. Essa basicamente é a maior diferença desse vídeo todo. Inclusive, meus 5600X mostram um desempenho maior até do que deveria no CSGO. Eu vou falar mais sobre isso em breve. Aí descendo ali pro Dota 2, 188 para o 600X e 184 para o 600. Shadow of Tomb Raider, 178, 600X e 176, 5600. Forza 5, 151 para o 5600X e 148 para o 5600X. Assassin's Creed Valhalla, 106 para o 5600X, 105 para o 5600X. Horizon Zero Dawn, 137 para o 5600X, 5600 fazendo 135. Watch Dogs Legion, 102 para o 5600X e 100 para o 5600X. Far Cry 6, 88 para o 5600X, 86 para o 5600X. Shadow of War, 167 para o 5600X, 165 para o 5600X. God of War, Deus da Guerra, 126 para o 5600X, 125 para o 5600X. E o último dos jogos, Red Dead Redemption, ambos fazendo 127. Eu testei aqui em Full HD com a maioria dos gráficos ali no WoW, a não ser os jogos competitivos, né? O Rainbow Six Siege, o CS e o Dota. O Rainbow Six Siege foi ali no médio em Full HD, o CS no baixo em Full HD e o Dota no alto em Full HD. Shadow of Tomb Raider foi no alto, Forza 5 foi no alto, Assassin's Creed Valhalla no alto, Watch Dogs Legion, se não me engano, foi no muito alto, Far Cry 6 foi no muito alto, Shadow of War no ultra, o Deus da Guerra no alto e o Red Dead Redemption 2 no alto, com RTX 3070, tá certo? Isso já traz muito FPS e daria para haver uma diferença maior, se tivesse mesmo diferença maior entre os processadores. A maior diferença fica mesmo nos jogos competitivos. Mas aí que também vai ter outra questão, os 5600 e o 5600X, assim como outros Ryzen, eles permitem que a gente faça ali um overclock, claro, se você tiver uma placa-mãe para isso, um B450, um B550 e afins. Então o que eu fiz também? Eu coloquei o 5600 no mesmo clock do meu 5600X, 4.65. Vamos aos resultados. Agora em verde está aparecendo o 5600 com o clock a 4.65. Veja ali, no Rainbow Six Siege no primeiro jogo, o que fazia 437, agora faz 454, que é o mesmo do 5600. No CS fazia 660, agora faz 700, ainda fica abaixo do 5600X, mas é porque eu não consegui reproduzir com nenhum outro processador o resultado que obtive no 5600X aqui. Mesmo o 5700X não chegou nesse resultado do CS aqui, do 5600X. É um resultado que sai um pouco da curva, mas vocês vão ver que em qualquer outro jogo está basicamente a mesma coisa. Dota 2, 188 para o 5600X, 1, 184 para o estoque do 5600X e o overclock do 5600 fazendo 1,86. No Shadow of Tomb Raider, 1,76 com 1,74. Houve uma disparidade aqui, mas todos eles na mesma média, mais ou menos. No Forza Horizon 5 fazendo 1,51 contra 1,51, né? O azul contra o verde. No Assassin's Creed Valhalla, 106 contra 105. No Horizon Zero Dawn, 137 contra 138, né? Nesse caso aqui o 5600 com o overclock fez até um pouco mais, né? Ficou um pouco diferente do que viu no Shadow of Tomb Raider. Pode haver essas divergências, né? Margem de erro existe, tá, gente? Watch Dogs Legion, 102 contra 100. 88 contra 87 no Far Cry, 6, né? Shadow of War, 167 contra 166, Deus da Guerra, 126 contra 125 e Red Dead Redemption 2, 127 contra 27. As maiores diferenças mesmo ficavam nos jogos competitivos e aí o 5600 em overclock ficou já bem perto e igual em alguns casos com o 5600X, que era o esperado, afinal, como eu disse para vocês, é o mesmo processador, né? Porque realmente existe uma margem de erro, podem acontecer algumas divergências nos testes, nos benchmarks. Agora tem uma coisinha, um ponto que o pessoal pode falar que é até verdade. Olha, Alexandre, olha, Scano, gostei dos teus testes, entendi teu ponto, mas olha, você fez overclock nos 5600, logo, se você fizer overclock nos 5600X, vai ter mais diferença de desempenho de qualquer forma, então não faz sentido o que você está falando? Não é bem assim, tá? Como eu disse para vocês, os 5600X e os 5600X são essencialmente o mesmo processador. inclusive as novas versões dos 5600, na verdade as versões dos 5600 mais atuais, né? Não posso dizer daqui a um ano como vai ser, mas as versões atuais dos 5600 estão até mais refinadas e elas permitem você alcançar clocks mais altos do que esse 4.65 que eu usei aqui. Você pode alcançar o mesmo clock que um 5600X alcançaria. Então vamos supor, Scano, já vi gente dizendo que o 5600X alcançou 4.8 ou 4.9. O 5600 é capaz? Sim, também é capaz. O clock máximo que a maioria dos 5600X consegue alcançar, o 5600 também consegue. Eu só coloquei 4.65 para ficar igual com o X, tá? Mas nesse caso aqui é realmente o mesmo processador, só que a AMD lançou com clock mais baixo. Talvez no futuro as novas revisões das versões dos 5600 venham com silício inferior. Isso pode acontecer permitindo assim menos overclock. Mas as versões atuais estão muito bem trabalhadas. Inclusive você pode conferir no canal do Lipezito, porque esse processador é dele e já fez outros comparativos, já mostra sobre isso também do silício dos 5600. Então vejam o canal dele. Então gente, hoje dia 15 do 8, o 5600 tá saindo 736 reais com cupom de desconto. Os links estão na descrição e também lá no canal do Telegram. Se você for ver agora o 5600X, na mesma loja fica 904, mas eu achei outra loja um pouco mais barata que fica 867. Então fica cerca de 130 a 130 reais de diferença dos 5600 para o 5600X. Na minha visão, não, isso não vale a pena. Aí depende mais de você. Eu até separei aqui para vocês uma média final aqui dos processadores, tá? Separando só os jogos de campanha, que é Assassin's Creed Valhalla, Horizon Zero Dawn, Deus da Guerra e tudo mais, o 5600X faz uma média de 131,33 FPS. O 5600, 129.66 e o 5600 com clock do 5600X, 130. A diferença dos processadores em jogos de campanha é o seguinte, dos 5600X para os 5600 em stock, diferença de 1.2%. Já dos 5600X contra os 5600 no mesmo clock dele, 0.7% de diferença. Isso aqui, margem de erro, né? Agora nos jogos competitivos. Os 5600X faz uma média de 457 FPS. Jogos competitivos, quais são que eu coloquei aqui? O Dota 2, o Ember Six Siege e o CSGO. 457 para os 5600X. Já os 5600 normal em stock, 427, 2,7, né? E os 5600 com clock do 5600X, 4,4,6. A diferença em porcentagem, então, dos 5600X para os 5600, 5600, fica ali cerca de 7.1% no competitivo e cai, quando está o mesmo clock, para cerca de 2.3%. Isso lembrando que o que está diferenciando mais aqui é o CSGO. Se o CSGO tivesse ficado certinho do jeito que era para ficar, tá? Ficaria uma diferença quase nula entre os processadores dos 5600 no clock dos 5600X, tá? Realmente no CSGO foi um pouco diferente. Eu vou deixar assim até, tá? Mas essa aqui seria a maior diferença possível que vocês obteriam com esses processadores. 2% se você tivesse no mesmo clock dos 5600X, a maior diferença possível. Então, na minha visão, comprem os 5600, vamos deixar de lado os 5600X. Eu sou proprietário dos 5600X, mas não compraria nos valores atuais. Tem gente também que fica com raiva no meu canal porque eu dou a opinião de vale a pena comprar e não vale a pena comprar. Meu canal sempre foi disso, desde o começo, não vai deixar de ser assim. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, infelizmente, não está no canal certo. Inclusive, eu faço mais um tipo de conteúdo para pessoas que estão com muitas dúvidas, pessoas que nunca viram esses comparativos, pessoas que estão ouvindo opiniões muito divergentes e não estão conseguindo ter uma noção do que pegar. Às vezes, a pessoa está com dúvida realmente se vale a pena gastar mais do 5600X e minha resposta, sem dúvidas alguma, é não. Não vale a pena você gastar mais uns 5600X. Se você ainda assim quiser, tudo bem. Mas se você estava com essa dúvida, não pegue outra coisa. Gaste mais em um SSD, gaste mais em uma fonte, em uma placa de vídeo ou até memória. Certo, gente? Por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau. Tchau.